Bom, eu sou uma pessoa que me inspirava todas as manhãs de domingo, a vitória estava no DNA dele e a gente estava muito sentindo muito bem o nosso país lá fora, e ele que foi, mas deixou um legado para o nosso brasileiro, além da faculdade que fica também. Um abraço, a boa hora da noite.